Esse bar aqui é o ícone deles, aquele ali da esquina, é o ícone deles, é onde eles se concentram os homossexuais. Caramba, louco! Que louco, né bicho, fazer isso com os espaços públicos. É só ter policiamento, ter acompanhamento, limpeza. Aí ele não usa praça, pronto, não pode usar praça. Tô gravando aqui uns minutinhos só pra... A praça lá do Garouche, o ícone dos gays. É o ícone dos gays essa praça. Sabia? Sim. Vamos ver o que ele fez com a praça da república. Olha aí!